E aí, manos! Beleza? Johnny Knox se viu com mais uma Super Ranking de Yacht Proteger Área com Slacks. Galera, o Peixoto me fez um esquema aqui pra mexer, pra gravar o áudio da galera sem o Skype. Ficou bom, mas o áudio não ficou do jogo, ficou muito baixo pra mim. Então a gente vai aperfeiçoar isso aí com o tempo e vamos melhorar aí pra vocês poderem ouvir o áudio de todo mundo, escutar a voz de todo mundo, beleza? Creio que nos próximos vídeos isso já tenha resolvido e tenha tudo 100%. Então vamos lá, galera. Ó, eu fiz o esquema da voz lá voltar, tá ligado? Pra mim escutar o jogo. Depois a gente mexe direitinho, ver se eu tenho que aumentar aqui a voz do headset aqui no controle, algo assim. Demorou, demorou. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bora, vambora que lá o time do outro lado lá parece ser zica, hein? Vamos gravando. Ih! Tá gravando, tá ligado? É, só vozinha não. 10 segundos pra inserção. Caveira é ruim de mira, hein? 5 segundos pra inserção. Ah, nego, eu vou depender da internet. Amanhã, creio. Container biológico localizado. Prosseguir até sua localização. Tá. Caramba, esqueci, mano. Era do outro lado que eu gosto de fazer o spawn. Dar a volta aqui. E nascer, eu gosto de nascer lá no... Lá nos bots, tá ligado? Pra ficar na janelinha lá pendurada de ponta cabeça. Borra, Fildsky. Empatou o jogo já. Tô tipo numa... Caramba, já entrou assim, desse jeito? Tem munição! Tem munição! Tchau, tchau, tchau. Caralho, que mentira! Demorou pra caramba pra dar dano. Vou ter que tirar logo. Vou ter que tirar com urgência. Ó, o silenciador do capitão. Isso aí é louco. Ficou muito fraco. Na arma do capitão não ficou boa, não. A Twitch ajudou bastante. Mas na do capitão, moleque, tá doido. É, a arma dela tem um... Bom, beleza. O Serjão não voltou. Também os caras tão com a menos lá. Clanzinho do outro lado. É, tô ligado, nego. Desligar o ar aqui. Vocês querem algum operador aí? Dock. Capcom. Então, deixa eu te explicar pra você. Na TV, nego, é... Eu não escuto, porque o áudio da Elgato, ela tem um delay. Você entendeu? É um pouco atrasado. Aham. Eu vou... Eu vou tentar depois colocar... Bom, não dá certo, porque eu tenho um headset aqui. Porque a minha tela de computador, ela tem a entrada HDMI, que eu tô jogando na tela, por exemplo, né? E ela tem um fone de ouvido lá também. Mas... O problema é o áudio. Pra mim poder falar com vocês. Depois a gente vê isso aí. Qualquer coisa é só aumentar um pouquinho o som aí. É, entendi, mas... Tô com o fone grandão aqui. Pelo controle eu escuto certinho. Já na tela, já não tem aquela qualidade. Vamos ver, depois a gente vê. Morou. É, tô ligado como que é isso, nego. Ribana, hein? Abriu o alçapão aqui, hein? Trocando carregadores. Ah, não! Fui quebrar um drone e me pegou a Ashe, hein? Já era. Essa Ashe aí, ela é hack, hein? Joga muito. Aí, dá o alçapão. Ah, mano. Boa, time. Em cima, em cima, Peixoto. Alçapão. No alçapão, tá no alçapão. Aí! Nossa, que linda! Caramba! Deu uma nabém na boca, moleque. Não sobrou nada pro enterro. Você é louco. Linda, né? Quem que é que comprou? Quem que é que comprou esse negócio aí? Olha os caras, mano. Galera, compensador, corta a chama no capitão. Cara, tá muito frio. Desliga. Tá frio. Desliga o ar. Dá calor. Liga o ar. Dá frio. O bagulho é... É louco. O meu quarto é pequeno, cara. Se eu colocar 21 aqui, o negócio congela. Bom trabalho. O container biológico foi localizado. Ah, filha da mãe. Ai, quebrou tudo ali, mano. 10 segundos pra inserção. 5 segundos. Parede protegida. Ah! Olha lá, olha. Cassino. Crone pronto. Preparado para explodão. Cadê o negócio que não quer fazer rapel? Quem? Caramba, demorou pra mim fazer rapel. Acionando o drone de sorte. Abre aqui, Sérgio. Um inimigo restante. Defenda o container. Caramba, hein? É, moleque. Você viu? Rapiuski, velho. Rapiuski tá naquele jeito. Acabou o energético. 3x0 contra um clãzinho lá de merda. Ah, nós também tava na primeira, hein? Caramba, cês tão aí com ping alto, hein? E aí? Que operador, hein? Que operador cês querem? Vou de Capcom, mano. Capcom, Capcom? Chora mais, fala. Chora mais. Chora, 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 chora mais. Chora mais. Liga a TV aí. Liga a TV pra não jogar. Precisamos proteger o container biológico. Provocações. Convida ele aqui. Vamos ver ele aqui que não é dar uma... Chá de cogumelo nele. Só mais 5 segundos. O zone inimigo localizou o container biológico. Fique preparada. Mantenha a distância. Aí o Rafio... Entrou no grupo dos caras, porque o cara convidou. O cara mandou mensagem pra ele. Barricada instalada na porta! Vamos entregar a posição, hein? É, Serjão, hein? É, Serjão, hein? Quando a gente terminar a ranked, a gente manda GG pra eles. Não, não, não. Vamos terminar a nossa partida aqui. Tá 3x1. Ó, foi aqui no... Foi no cassino, viu? Foi no cassino. Foi no cassino esse esquema aí, viu? Foi no cassino? Foi no cassino esse esquema aí. Foi no... Ele que abriu esse pixel aqui, ó Ai, me deitou, nossa boa linda, mais uma pro saco, GG, show, aí ó, quero ver, ele ia quebrar o Capcom, por isso que ele demorou, hein, boa time, boa time, é nóis, manos, galera, se você curtiu essa ranked, se você curtiu esse vídeo, não esqueça de avaliar, não esqueça de ativar as notificações do canal, clica o dedo no sininho, tamo junto, valeu, bora, próxima ranked, fui!